A paz do Senhor, bom dia. Vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada Senhor por esse novo dia. Obrigada Senhor por essa boa noite de sono que nós tivemos. Obrigada porque nós acordamos com saúde. Podemos começar esse dia na Tua presença, podemos dedicar a Ti esse dia em culto, em adoração a Ti. E queremos te pedir nessa manhã tão cedo que a Tua Palavra fale conosco, que nos dê vigor, força, ânimo para esse dia, alegria e paz. Que a Tua Palavra possa transformar nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra por favor sua Bíblia comigo em Salmos 84. Nós vamos ler apenas a parte A do versículo 5. Salmos 84, versículo 5, apenas a parte A. Bem-aventurado é aquele cuja força está em Ti. Eu quando li esse versículo fiquei pensando o que significa na verdade ser forte. E eu busquei no dicionário alguns significados para a palavra força. A maioria deles está relacionado a uma energia, ou poder, ou a capacidade de você realizar determinada tarefa. E Deus dotou cada ser humano, cada pessoa com essa capacidade de realizar coisas. Tem pessoas que têm a sua força física um pouco mais desenvolvida do que outras, então essas pessoas vão se sair melhor em atividades que requerem o uso da força física. Tem pessoas que têm como seu ponto forte a sua capacidade intelectual, outras a sua inteligência emocional. Então cada pessoa vai se destacar com a sua força, com o seu ponto forte, em algum aspecto. Mas se você parar para pensar, cada um de nós tem uma força, ou tem uma competência, uma capacidade muito boa em alguma área. Porque Deus nos fez assim. Mas nós também temos os nossos pontos fracos, as nossas fraquezas. E por que será que é assim? Seria tão melhor se a gente só tivesse pontos fortes, né? Se a gente não tivesse nenhuma fraqueza. Vamos ver o que diz um homem de Deus sobre isso, lá em 2 Coríntios 12. Esse homem de Deus é o apóstolo Paulo, você conhece ele bem. E Paulo, ele foi um homem que nós consideraríamos forte em muitos aspectos, né? Caráter forte, ele era um homem intelectualmente privilegiado, ele tinha tido acesso a uma boa educação para a sua época, conhecia profundamente as Escrituras Sagradas. Ele era um homem bem posicionado socialmente, era um homem que conhecia diversas culturas, falava várias línguas, se relacionava bem. E depois da sua conversão espiritualmente, também ele foi um gigante no serviço da Igreja Primitiva. Mas vamos ver os versículos 7 a 10, o que esse homem de Deus fala. Nos versículos 1 a 6, ele fala de uma experiência espiritual que ele teve, que ele foi arrebatado ao paraíso. E aí, a partir do versículo 7, ele diz o seguinte. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então, Paulo, que era esse homem cheio de pontos fortes, recebeu um espinho na carne, que a gente não sabe exatamente o que era, ele não diz, mas nós sabemos que ele orou três vezes a respeito desse espinho na carne, pedindo que Deus retirasse esse espinho da vida dele. E a resposta de Deus para Paulo, eu acho que deixaria, talvez, muito de nós frustrados com Deus, né? Porque Deus não disse para Paulo que tiraria o espinho, mas ele disse, Eu te dou a minha graça, e isso vai ser suficiente para você. Porque, na sua fraqueza, o meu poder vai ficar mais evidente. E aí Paulo pensou, Peraí, isso faz sentido, né? Eu não preciso sempre, toda vez, performar diante das pessoas como se eu fosse o Super Paulo. As pessoas estão vendo que eu tenho esse espinho na carne, que eu tenho essa fraqueza, e que com esse espinho que eu tenho, eu não seria, talvez, a pessoa mais indicada para estar aqui fazendo o que eu estou fazendo, está onde eu estou. E aí fica totalmente evidente, para mim e para as outras pessoas, que quem opera na minha vida é Deus. Não é a minha capacidade intelectual, não é a minha inteligência emocional, não é a minha beleza, nem a minha força física. O que me trouxeram até onde eu estou foi Deus. Então Paulo diz, Quer saber de uma coisa? Agora eu vou me reconciliar com as minhas fraquezas. Eu vou ficar satisfeita com elas, de bom grado, porque elas também têm um papel importante na minha vida. Essa é a conclusão que Paulo chega. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque é a força de Deus purinha operando na minha fraqueza. E isso está nítido para cada um que olha para a minha vida. Não tem nada de mim. É Deus operando na minha vida e operando Deus. Quem impedirá? E nesse ponto, eu fiquei pensando em alguns cristãos que, assim como Paulo, têm que conviver com o espinho na carne. Pode ser talvez uma doença incurável na família ou uma limitação que a pessoa tenha, temporária ou permanente, seja na área física, na área psicológica, ou emocional, espiritual. Coisas que fazem, às vezes, a gente se sentir menos forte do que outros. Quando a gente compara a nossa vida com a de outras pessoas, a gente pensa, é, se eu tivesse a vida que ele tem ou se eu tivesse essas características que ele tem, eu poderia também fazer o que ele faz. Mas eu sou mais fraco. Talvez você já tenha orado a respeito desse seu problema, desse espinho que você carrega bem mais do que três vezes. E até hoje você nunca ouviu de Deus um sim, eu vou tirar esse espinho da tua vida. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que a resposta de Deus para você todos esses anos, todo esse tempo que você ora, tem sido eu tenho te dado a minha graça. E essa graça tem sido suficiente para você. E é por causa dessa graça que você ainda está de pé e está caminhando comigo, apesar do espinho. E é porque você está de pé caminhando comigo, apesar do espinho, que o meu nome tem sido glorificado através da sua vida. As pessoas estão reconhecendo a minha força na sua fraqueza. E por causa disso, estão glorificando o meu nome. não somente as outras pessoas, você também tem visto, cada um de nós a gente reconhece muito bem quando não é a nossa força, quando a gente realmente não teria condições de ir adiante. E a gente reconhece que é Deus quem nos ajuda, que é Deus que nos sustenta, que é Ele que nos fortalece. E isso fortalece também a nossa fé, a nossa intimidade com Deus. Estreita esse relacionamento com Deus. E quando eu entendi isso, eu entendi porque que Paulo falava que ele sente prazer nas suas fraquezas. Porque até então eu achava Paulo um pouco maluco de dizer isso. Mas como assim eu tenho que sentir prazer nas minhas fraquezas? Eu entendi. Diz o versículo que nós lemos, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti. E voltando nesse mesmo capítulo, nesse mesmo Salmo 84, o versículo 7 diz Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. A cada dia Deus nos reveste de novas forças pra gente continuar a nossa caminhada até Sião. Com ou sem espinhos. Alguns espinhos ele já vai tirando no meio do caminho e outros ele vai dando graça pra gente caminhar com eles mais um pouquinho até o dia em que nós vamos chegar diante do nosso Deus e encontrar com ele em Sião. E aí todos os espinhos vão ficar aqui junto com esse corpo mortal. Não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais espinho. Amém? Se você crê nessa palavra eu quero orar junto com você que essa palavra seja pra nós nessa manhã um consolo e força. Aleluia. Senhor, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela Tua força e o Teu poder que opera em nós. Nós Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, nos viu como nós éramos, nos aceitou e tem um plano na nossa vida, Pai, de tirar cada espinho, Senhor, de nos transformar a cada dia. Eu Te agradeço porque nós podemos estar nessa caminhada contigo, Senhor, sendo fraco ou sendo fortes. Como o apóstolo Paulo falou, Ele pode todas as coisas, nós também podemos todas as coisas porque é Tu quem nos fortalece, Pai. O Senhor conhece os nossos pontos fracos, o Senhor conhece a nossa capacidade também de ir adiante, Pai. O Senhor tem nos dado a Tua graça a cada dia, Senhor, pra estar nessa caminhada contigo com alegria. E eu Te peço, Senhor, que o Senhor renove a nossa esperança, a nossa fé, cada um de nós, Senhor, que tem orado a Ti, que tem pedido, Senhor, por problemas, por espinhos, por situações, Senhor, que muitas vezes nos incomodam, nos afligem nessa caminhada. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu não estás com Teus ouvidos fechados nem com as Tuas mãos encolhidas pra nos abençoar. E que cada situação na nossa vida, Senhor, tem um propósito, tem um tempo. E eu Te agradeço, Senhor, porque nesse tempo, Senhor, da espera, o Senhor tem nos dado a Tua graça, Pai. Eu Te peço que fortaleça a minha fé, que fortaleça a fé dos meus irmãos, que nos ajude nessa caminhada, Senhor, a estar nesse caminho até Sião com alegria, Senhor Deus, não olhando muito para as nossas limitações, mas sabendo que Tu és um Deus poderoso, que atua, que opera, Senhor, apesar das nossas limitações. O Senhor opera na nossa vida, o Senhor opera através da nossa vida, e assim nós queremos, Senhor, continuar essa caminhada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.